Tudo sobre o amor. Novas perspectivas. Bell Hooks. 12. A cura. O amor redentor. Citação. Fomos levados para a adega interna e marcados com seu silo, que é sofrer por amor. O ardor desse amor supere imensamente qualquer sofrimento que atravessemos, pois o sofrimento chega ao fim, mas o amor é para sempre. Tessa Biedek. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. O amor cura. Quando somos feridos nos espaços onde deveríamos conhecer o amor, é difícil imaginar que o amor realmente tem o poder de mudar tudo. Não importa o que tenha acontecido em nosso passado. Quando abrimos nosso coração para o amor, podemos viver como se tivéssemos nascido de novo. Sem esquecer o passado, mas vendo-o de uma forma nova, deixando que ele viva dentro de nós de uma nova maneira. Seguimos adiante com a percepção renovada de que o que já passou não pode mais nos machucar. Ou ainda, se em nosso passado fomos amados, sabemos que não importa a presença ocasional do sofrimento em nossa vida, pois sempre voltaremos para a calma e a felicidade recordadas. A rememoração atenta nos permite reunir outra vez os pedaços e os cacos de nosso coração. É assim que a cura começa. Ao contrário do que possamos ter sido ensinados a pensar, sofrimentos desnecessários e não escolhidos nos ferem. Mas não precisam deixar cicatrizes para a vida toda. Eles de fato nos marcam. O que permitimos que as marcas de nossos sentimentos se tornem está em nossas mãos. Na antologia de ensaios, Da próxima vez, o fogo, James Baldwin escreve sobre o sofrimento no processo de cura afirmando, Abre aspas, Não pretendo fazer sentimentalismo à custa do sofrimento. O que existe já dispensa ser explorado. Mas é impossível deixar de reconhecer que um povo que ignora o sofrimento jamais chegará à maturidade. Nunca chegará a conhecer-se pelo que é. Fecha aspas. No fundo, crescer é o processo de aprender a assumir a responsabilidade pelo que vier a acontecer em sua vida. Escolher crescer é abraçar um amor que cura. O poder curativo da mente e do coração está sempre presente, Porque temos a capacidade de renovar nossos espíritos infinitamente, De restaurar a alma. Eu sempre me sinto especialmente grata ao conhecer pessoas que não sentem que sua infância foi marcada por dores e sofrimentos desnecessários, Pelo desamor. Sua presença me lembra que não precisamos passar por nada terrível para a sentir profundamente, Que nunca precisamos que o sofrimento nos seja imposto por atos de violência e abuso. Em certos momentos, seremos confrontados por sofrimento, por uma doença inesperada, uma perda. Essa dor virá, independentemente de nossa escolha, e nenhum de nós poderá escapar dela. A presença da dor em nossa vida não é um indicativo de disfunção. Nem todas as famílias são disfuncionais, E ao passo que tem sido crucial para a autorrecuperação coletiva, Que tenhamos exposto e continuemos a expor a disfunção. É igualmente importante revelar e celebrar sua ausência. A menos que todos possamos imaginar um mundo em que a família não seja disfuncional, Mas um lugar em que o amor existe em abundância, Condenaremos a família a ser sempre apenas um lugar de dor. Em famílias funcionais, os indivíduos encaram conflitos, Contradições, tempos de infelicidade e sofrimento. Assim como nas famílias disfuncionais. A diferença está em como essas questões são confrontadas e resolvidas. Em como todos lidam com momentos de crise. Famílias saudáveis resolvem conflitos sem coerção, Constrangimento ou violência. Quando coletivamente movermos nossa cultura na direção do amor, Poderemos ver essas famílias amorosas mais representadas na mídia. Elas se tornarão mais visíveis em todas as esferas da vida comum. Então, com esperança, ouviremos essas histórias com a mesma intensidade Com que temos ouvido narrativas de dor e abuso violentos. Quando isso acontecer, a felicidade visível das famílias funcionais Vai se tornar parte de nossa consciência coletiva. Em A família Um caminho revolucionário para a autodescoberta John Bradshaw apresenta esta definição. Citação Uma família funcional saudável é aquela em que todos os membros são totalmente funcionais E todas as relações entre eles são plenamente funcionais Como seres humanos, todos os integrantes de uma família Têm à sua disposição o uso de todo o seu poder humano Eles usam esses poderes para cooperar, individuar ou ter suas necessidades coletivas e individuais atendidas Uma família funcional é o solo fértil no qual os indivíduos podem se tornar seres humanos amadurecidos Numa família funcional se aprende autoestima e há um equilíbrio entre autoestima e dependência Muito antes de termos funcional e desfuncional serem usados para identificar tipos de famílias Aqueles entre nós que foram feridos na infância os conheciam Porque sentíamos dor E essa dor não ia embora quando saíamos de casa Mais do que a nossa dor, nossos impulsos autodestrutivos e autossabotadores Nos aprisionavam nos traumas da infância Nós éramos incapazes de encontrar consolo ou libertação Não podíamos escolher a cura Porque não tínhamos certeza de que poderíamos ser reparados De que os pedaços partidos pudessem ser colados Nós nos confortávamos fingindo No entanto, esse consolo não durava Geralmente era sucedido por depressão e luto avassalador Nós desejávamos ser resgatados Porque não sabíamos como nos salvar Com muita frequência Com muita frequência nos viciávamos em viver perigosamente Apegando-nos a esse vício Tornava-se impossível estarmos bem com a nossa alma Assim como ocorre com qualquer outro vício Abandoná-lo e escolher estar bem Era a nossa única maneira de resgate e recuperação Fingi de muitas formas ao longo de grande parte da minha vida Quando comecei a caminhar pela trilha do amor Fiquei impressionada com a velocidade Com que algumas disfunções anteriores eram alteradas Na igreja da minha infância Sempre nos diziam que ninguém poderia conceder a salvação individual Que nós tínhamos que escolher por conta própria Nós tínhamos que querer ser salvos No romance Os comedores de sal De Tony K. de Bambara Mulheres mais velhas e sábias Que são curadoras São convocadas a ajudar uma jovem que tentou suicídio E lhe dizem Abre aspas Então, só quando você tiver certeza, querida E estiver pronta para ser curada Porque a integridade não é uma coisa boba Pesa muito quando você está bem Fecha aspas Fazer a escolha fundamental de ser salva Não significa que não precisemos de apoio com problemas e dificuldades É simplesmente o gesto inicial De assumir responsabilidade pelo nosso bem-estar Admitindo que estamos partidos Admitindo nossos ferimentos E nos abrindo para a salvação O que deve ser feito pelo indivíduo Esse ato de abrir o coração Nos possibilita receber a cura que nos é oferecida Por aqueles que cuidam Embora todos queiramos conhecer o amor Falamos sobre a busca pelo amor verdadeiro Como se fosse sempre apenas uma jornada solitária Fico perturbada pela pesada ênfase Atribuída ao Eu, entre aspas Por muitas obras New Age Dedicadas ao assunto E por nossa cultura como um todo Quando eu falava de meu anseio Por um companheiro amoroso As pessoas me diziam repetidamente Repetidamente que eu não precisava de mais ninguém Elas me diziam que eu não precisava de companhia E ou de um círculo de pessoas amadas Que deveria me sentir completa dentro de mim Embora seja definitivamente verdadeiro Que contentamento interior e senso de realização Que não possam estar lá Tenhamos ou não uma comunhão amorosa com os outros É igualmente significativo Darmos voz ao desejo por comunhão A vida sem comunhão no amor com os outros Seria menos realizada Independentemente da extensão do amor próprio Por todo o mundo As pessoas vivem em contato íntimo Umas com as outras Elas lavam juntas Comem e dormem juntas Encaram desafios juntas Compartilham alegrias e dores O indivíduo áspero Que não confia em ninguém É uma figura que só pode existir Numa cultura de dominação Em que uns poucos Privilegiados Usam mais recursos do mundo Do que os muitos Que devem viver diariamente Sem acesso a eles O culto ao individualismo Nos levou em parte A uma cultura doentia de narcisismo Tão difundida em nossa sociedade Viajantes ocidentais Vão a países pobres E ficam chocados Com o grau de união entre pessoas Que embora não sejam materialmente ricas Têm o coração pleno Não é por acaso Que muitos dos professores espirituais Em torno dos quais Gravitamos em nossa sociedade Abastada Orientada pelo ethos De um individualismo duro Vêm de culturas Que valorizam a interdependência E o trabalho pelo bem coletivo Em vez da independência E do ganho individual Enquanto termos como Codependência Entre aspas Que surgiram em programas Para autorrecuperação individual Acertadamente mostram as formas Pelas quais A dependência excessiva Pode ser doentia Especialmente Quando associada a vício Ainda precisamos falar a respeito Da interdependência saudável Nenhuma organização dedicada A cura Demonstra esse princípio Mais que os Alcoólicos Anônimos A Os milhões de pessoas Que frequentam reuniões Do A Procuram um lugar Para se recuperar E veem que a comunidade Acolhedora Que os cerca Cria um ambiente De cura Essa comunidade Oferece aos indivíduos A alguns Pela primeira vez Em sua vida Um gosto De aceitação Carinho Conhecimento E responsabilidade Que é o amor Em ação Raramente Se é que isso acontece Nós nos curamos Em isolamento A cura É um ato De comunhão A maioria de nós Encontra esse espaço De comunhão curativa Entre almas afim Outros indivíduos Se recuperam Em comunhão Com o Espírito Divino Santa Teresa d'Ávila Encontrou Em sua união Com o Divino O reconhecimento O conforto E o consolo Ela escreveu Citação Pensais Que importa pouco A uma alma dissipada Entender essa verdade E ver que não precisa Para falar com Seu Pai Eterno São oferece um espaço Em que falar Cura É sem dúvida Um sinal Da crise espiritual Dos nossos tempos Que livros Sejam escritos Para apresentar Evidências De que a oração Acalma o espírito Todas as tradições Todas as tradições Lembra das limitações Do pensamento E do desejo Humanos Mover-me Estender-me Em direção Ao que é ilimitado E sem fronteiras É um exercício Que fortalece A minha fé E empodera A minha alma A oração A oração oferece A cada pessoa Um local privado De confissão A verdade No axioma A confissão É boa Para a alma Ela nos permite Observar As nossas Próprias Transgressões As formas Como passamos Dos limites Uma definição Do significado De pecaminoso Somente Há medida Que reconhecermos E confrontarmos As circunstâncias De nosso esquecimento Espiritual É que assumiremos Nossa responsabilidade No livro A jangada Não é a margem Conversas Rumo a uma Consciência Budista Cristã Daniel Berrigan E Tish Netha Destacam que Abre aspas A ponte Da ilusão Deve ser destruída Antes que a verdadeira Ponte Possa ser construída Fecha aspas Em comunhão Com o Espírito Divino Podemos reivindicar O espaço Da responsabilidade E renovar Nosso compromisso Com aquela Transformação Do Espírito Que abre o coração E nos prepara Para o amor Depois que fazemos A escolha De sermos curados Pelo amor A fé De que Essa transformação Virá Nos dá A paz Na mente E no coração Que é necessária Para a alma Que busca Uma revolução É difícil Esperar Sem dúvida É por isso Que a escritura Bíblica Convoca Quem está Na busca A aprender A esperar Pois a espera Renova Nossa força Quando nos entregamos Quando nos entregamos A espera Permitimos que as mudanças Emerjam dentro de nós Sem ansiedade Ou luta Ao fazermos isso Estamos dando um passo Com fé Em termos budistas Essa prática De se entregar De se desapegar Possibilita que entremos Num espaço de compaixão Em que podemos Sentir simpatia Por nós mesmos E pelos outros Essa compaixão Nos desperta Para o poder Curativo Do serviço O amor em ação Tem sempre a ver Com o serviço Com o que fazemos Para aprimorar O crescimento espiritual Um foco Na reflexão individual Na contemplação No diálogo terapêutico É vital para a cura Mas não é o único caminho Para nos recuperarmos Servir aos outros É um caminho Tão proveitoso Para curar o coração Quanto qualquer Outra prática terapêutica Para servir verdadeiramente Devemos sempre Esvaziar o ego Afim de que possa existir Um espaço Para que reconheçamos As necessidades Dos outros E sejamos capazes De atendê-las Quanto maior A nossa compaixão Mais conscientes Estamos das formas De nos movermos Em direção Aos outros Que tornam A cura possível Conhecer a compaixão Completamente É se envolver Num processo De perdão E reconhecimento Que permite Nos livrarmos De toda a nossa bagagem Que possa servir Como um empecilho Para a cura A compaixão Abre o caminho Para que indivíduos Sintam empatia Pelos outros Sem julgamento Julgar os outros Aumenta a nossa alienação Quando julgamos Somos menos capazes De perdoar A ausência de perdão Nos mantém centrados Na vergonha Nosso espírito Nosso espírito Pode ter sido Quebrado repetidamente Em rituais De desprezo Nos quais Fomos constrangidos Pelos outros Ou Constrangemos A nós mesmos A vergonha Nos quebra E nos enfraquece Nos mantendo Longe da integridade Oferecida Pela cura Quando praticamos O perdão Abandonamos A vergonha Enraizada Em nossa vergonha Sempre está A sensação De sermos indignos Ela separa A compaixão E o perdão Nos reconectam O perdão Não apenas Nos permite Superar O estranhamento Ele intensifica Nossa capacidade De apoiarmos Uns aos outros Sem perdão Consciente Não pode existir Reconciliação Genuína Fazer as pazes Com nós mesmos E com os outros É o presente Que a compaixão E o perdão Nos oferecem É um processo De esvaziamento No qual Nos desapegamos De todo desperdício Para que haja Um lugar limpo Dentro de nós Onde podemos Ver os outros Como nos vemos Em Forgiveness A bold choice For a peaceful hurt Kazajan explica Citação Mesmo pequenos atos De perdão Sempre tem Ramificações Significativas Num nível pessoal Mesmo pequenos Atos de perdão Contribuem Para o senso De confiança Em si mesmo E no potencial Dos outros Eles contribuem Para um espírito Humano Que é fundamentalmente Esperançoso E otimista Em vez de pessimista Ou derrotado Eles contribuem Para conhecer a si mesmo E aos outros Como pessoas Potencialmente Potencialmente Poderosas Que podem escolher Criar amorosamente Em vez de ver Os seres humanos Como basicamente Egoístas Destrutivos E pecadores Quando temos clareza E estar presente E estar presente Em tudo Que se faz Do esforço De amar Até a partilha Do pão Fecha aspas A poeta Adrienne Rich Alerta para a perda Da sensualidade Em O que encontramos lá? Cadernos de poesia E política Abre aspas A vitalidade sensual É essencial Para a luta Pela vida É simples Ameaçador Assim Fecha aspas O distanciamento Do reino dos sentidos É resultado direto Do excesso de indulgência De se adquirir demais É por isso Que viver com simplicidade É parte crucial Da cura Conforme começamos A simplificar A deixar a desordem Ir embora Seja a bagunça Do desejo Ou a bagunça Material real E os negócios Incessantes Que ocupam Todos os espaços Recuperamos Nossa capacidade De sermos sensuais Quando o corpo Adormecido Dormente Amortecido Para o mundo Dos sentidos Desperta É uma ressurreição Que nos revela Como o amor É mais forte Que a morte O amor redime Apesar de todo O desamor Que nos cerca Nada tem sido capaz De bloquear Nosso desejo Pelo amor A intensidade Do nosso anseio A compreensão De que o amor Redime Parece ser Um aspecto Resiliente Do saber Do coração O poder curativo Do amor Redentor Nos atrai E nos convoca Em direção A possibilidade De cura Não podemos Dar conta Da presença Do saber Do coração Como todos Os grandes Mistérios Somos todos Misteriosamente Convocados A amar Independentemente Das condições De nossa vida Do grau De nossa Depravação Ou desespero Sem esperança Não podemos Regressar Ao amor Rompendo Com nosso Senso De isolamento E abrindo A janela Da oportunidade A esperança Nos dá uma razão Para seguir Adiante É uma prática Do pensamento Positivo Ser positivo Viver um estado Permanente De esperança Renova O espírito Renovando Nossa fé Na promessa Do amor A esperança É nossa Cúmplice Comecei a pensar E a escrever Sobre o amor Quando encontrei Cinismo Em lugar De esperança Nas vozes De jovens E velhos O cinismo É nossa Maior barreira Diante Do amor Ele se enraiza Em dúvida E desespero O medo Intensifica Nossas dúvidas Paralisa A fé E a esperança Permitem Que nos Desapeguemos Do medo O medo Atravessa O caminho Para o amor Quando trazemos Para o coração A insistência Bíblica De que Abre aspas Não há medo No amor Fecha aspas Compreendemos A necessidade De escolher Pensamentos E ações Corajosos Essa escritura Nos encoraja A encontrar Conforto Em saber Que Abre aspas O amor Perfeito Afasta Os nossos Medos Fecha aspas Esse é o nosso Lembrete De que Ainda que o amor Exista Ele pode ser Libertado Pela experiência Do amor Perfeito A alquimia Do amor Perfeito É tal Que oferece A todos nós Um amor Capaz De derrotar O medo O que o medo Fragmenta Ou torna Estranho O amor Perfeito Transforma Em inteiro É esse amor Perfeito Que é Redentor Que pode Como o calor De um fogo Alquímico Intenso Queimar as impurezas E deixar A alma Livre É significativo Que a escritura Bíblica Nos diga Que é crucial Que o amor Afaste o medo Abre aspas Porque o amor Tem o tormento Fecha aspas Essas palavras Falam diretamente Sobre a presença Da angústia Em nossa vida Quando somos Conduzidos Pelo medo A prática De amar É a força Curativa Que nos traz Paz duradoura É a prática Do amor Que transforma Conforme alguém Dá e recebe Amor O medo Vai embora Conforme vivemos A compreensão De que Abre aspas Não há medo No amor Fecha aspas Nossa angústia Diminui E reunimos Forças Para entrar Mais profundamente No paraíso Do amor Quando somos Capazes De aceitar Que nos darmos Completamente Ao amor Restaura A alma Nos tornamos Perfeitos No amor O poder Transformador Do amor Não é acolhido Totalmente Em nossa sociedade Porque com frequência Acreditamos De forma Equivocada Que o tormento E a angústia São nossa Condição Natural Entre aspas Essa presunção Parece ser reforçada Pela tragédia Constante Que prevalece Na sociedade Moderna Em um mundo Angustiado Pela destruição Desenfreada O medo Prevalece Quando amamos Não permitimos Mais que nosso coração Seja aprisionado Pelo medo O desejo De ser poderoso Se enraiza Na intensidade Do medo O poder Nos dá A ilusão De termos Triunfado Sobre o medo Sobre nossa Necessidade De amor Para regressar Ao amor Para conhecer O amor Perfeito Abandonamos O desejo Pelo poder É essa Revelação Que torna As escrituras Sobre o amor Perfeito Tão proféticas E revolucionárias Para os nossos Tempos Nós não Podemos Conhecer O amor Se permanecermos Incapazes De abrir mão De nosso apego Ao poder Se qualquer Sentimento De vulnerabilidade Despertar Terror Em nosso coração O desamor Atormenta Conforme Se intensifica Nossa consciência Cultural Em relação Às formas Como Somos seduzidos Para nos afastarmos Do amor Para nos afastarmos De saber Que o amor Cura Nossa angústia Se intensifica Mas o mesmo Acontece Com nossos Anseios O espaço De nossa falta Também é o espaço Da possibilidade Conforme Anseamos Nos preparamos Para receber O amor Que está vindo Para nós Como um presente Uma promessa Um paraíso Terreno Ouça O último capítulo Dessa obra Aqui no Eu ouvi Aquele livro Aquele livro Vamos lá.